Tapa na cara lá diz que aguenta Tapa na cara lá diz que aguenta Agachar, sentar Todo tapa na cara é só piranhagem Até pedir que pare Todo tapa na cara é só piranhagem Até pedir que pare Toma, toma, tapinha na venta Agachar, sentar Toma, tapinha, toma, tapinha Toma tapinha na ventana Enquanto tiver gemendo Eu continuo o massacro Não dá para a cara Vai, vai, vai Não dá para a cara É só piranhagem Até piti que para Não dá para a cara É só piranhagem Até piti que Enquanto tiver gemendo Eu continuo o massacro Enquanto tiver gemendo Eu continuo o massacro Digituzinho, vem me socar Digituzinho, vem me socar Tapa na minha cara Eu vou sentando sem parar Tá tapada na minha cara Ou quibo, quibo sem parar Vem me socar Tá soca Diana, você tá dá Tá soca Diana, você tá dá Vem me socar Tá tapada na minha cara Eu vou sentando sem parar Vai, vai no upa upa Galopa, filho da puta Vai no upa upa Vai passando a xerequinha, caprichando na minha pica Vai passando a xerequinha, caprichando na minha pica Ai, ai, caralho, vai mulher, que isso? Vai passando a xerequinha, caprichando na minha pica Primeiro lugar, primeiro lugar é quem? Primeiro é Deus, depois é ele, Vietozinho Tchá, chá, tch�ica, tchá, 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 tchá Rebola a xerequinha, caprichando na minha pica Pz California Rousseão whole é nós se ó